Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Os desafios da educação básica, a qualidade do ensino, a responsabilidade do transporte escolar ou no transporte escolar, são temas. Todos esses temas estarão em debate durante o Fórum Estadual de Secretarias Municipais de Educação. Este fórum ocorre esta semana aqui na capital gaúcha e é assunto do programa de hoje, a nossa pauta desta segunda-feira aqui no Cidadania com os nossos convidados. Nós estamos recebendo o secretário de Educação do município de Canoas e presidente da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Eliezer Pacheco. E estamos recebendo também o organizador deste fórum, o Daniel Guimarães Pereira. Você que está nos assistindo, participe através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv. Vai lá no facebook, cidadania.tv, curte a nossa página e pode interagir aqui com a gente à vontade. Boa noite, obrigada por aceitar o convite. Boa noite, boa noite. Aqui, nosso. E acho que podemos começar com essa questão dos desafios, né, secretário? O senhor que já tem experiência, assim, nos três, né? Já esteve muito tempo no MEC, em Brasília, aqui, também na rede municipal aqui de Porto Alegre, aqui no Estado. Que desafios hoje que se dão para a educação, principalmente na área do município? Olha, o Brasil, todos nós sabemos, ele, de um lado, avançou muito porque nós conseguimos universalizar o acesso à educação básica no Brasil, nós não temos mais déficit nessa área, mas temos o grande desafio da qualidade da educação, porque nós tivemos uma expansão muito grande, mas não foi acompanhado da necessária qualificação. Então, o grande desafio da educação básica brasileira é a questão da qualificação. O Brasil, durante muitos anos, eu fui presidente do INEP, que faz as avaliações, e isso me impressionava muito. O Brasil, dos 82, 83 países que se submetiam ao exame da OCDE, que é o chamado PISA, o Brasil era o último, não era um dos últimos, o Brasil era o último, qualquer país aqui da América Latina. Em todos os níveis básicos do INEP? Na educação básica, na educação básica. É um exame que a OCDE faz, é um exame feito com jovens de 15 anos, dependendo da série. O Brasil era o 83º, 82º. Bem, o Brasil, na última avaliação, que foi o ano passado, segundo a OCDE, foi o país que mais avançou no mundo inteiro. Nós avançamos de forma extraordinária, mas partimos de um patamar muito baixo. Nós saímos da zona do rebaixamento, mas ainda estamos. Mas ainda estamos numa situação que não se quaduna com o nível de desenvolvimento social e econômico do nosso país. Nós avançamos cinco posições, o que foi um feito extraordinário. Nós temos muito ainda a avançar em temas de qualidade. Como foi pensado o fórum, Daniel? Porque hoje tem esses desafios dentro do município. Sim, na verdade, uma grande preocupação da Undime e de nós organizadores, toda a comissão, enfim, todo um grupo de secretários que trabalha junto, era a gente conseguir fazer um fórum que debatesse esses temas polêmicos, porque são muitos. Se a gente pensar no Plano Nacional de Educação, se a gente pensar no PNE, nós aí estaríamos falando sobre uma série de temáticas, mas foi tentar trabalhar isso de forma que não ficasse cansativo, de forma que a gente conseguisse atender às demandas práticas dos municípios. Uma preocupação que a gente fez toda a comissão era essa, era a gente conseguir trazer algo prático, algo com um grupo de professores, por exemplo, vão vir falar do PNE, da Educação Básica, a Maria do Pilar Lacerda, e a Maria Luísa, aqui do Rio Grande do Sul. Então, são pessoas que entendem muito do assunto, são pessoas percussoras desse processo no PNE. Então, uma das preocupações que nós tivemos foi essa. Então, deu trabalho, deu, né? Mas achamos que ficou, está tudo pronto agora. E quem participa são normalmente secretários ou pessoas vinculadas às secretarias dos municípios? Vinculadas às secretarias, né? De praticamente todo o Estado. Isso. Hoje, por exemplo, nós já temos, nesse momento, mais de 530 inscritos. Olha que bacana. Entendeu, né? Entre os diversos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. São 497 municípios, né? Então, cada município, geralmente, vem com duas pessoas, né? É um número médio, assim, no município. Então, hoje, nós temos um número bem grande de municípios representados. Claro. Secretário, qual é o problema, assim, principal de um secretário municipal de educação hoje? Que desafio, assim, que ele tem que levar. Essa é difícil, né, secretário? Canoas, aqui, parece mais fácil, assim. Parece que Canoas é mais fácil, é uma cidade maior, próxima de Porto Alegre. Mas tem aquele, pelo Undime, que eu pergunto, tem aquele município lá, pequenininho, que ainda... Canoas é um município, hoje, com quase 400 mil habitantes da região metropolitana, com todos os problemas das regiões metropolitanas, né? Especialmente problemas sociais, que refletem na educação. Mas, pelo contrário, os municípios menores, de modo geral, têm problemas menores. Disputam taco a taco ali, né? Recursos. Sim, não, e temos municípios pequenos com excelentes níveis de desenvolvimento do IDEB, né? Mas, são vários os problemas. Mas, digamos, o maior, por ser mais difícil, eu acredito que é a universalização da educação infantil. Porque a educação infantil, ela só recentemente, no governo Lula, passa a ser considerada educação. Até então, não era considerada educação. Era, em algumas secretarias, ficaram na Secretaria da Saúde, inclusive, em Canoas, ficaram na Secretaria da Saúde. Em outras, quando tinha a Secretaria de Assistência Social, mas quando não tinha, era a Secretaria Eram as creches, programas de creches, que se chamavam. Eram cuidadores de crianças. Não tinha essa perspectiva educacional e pedagógica, que é fundamental. No governo Lula, se cria o Fundeb, que é o financiamento, não só para o fundamental, que já havia desde o governo FHC, mas passa a financiar também a educação infantil e também o ensino médio. Bom, como isso é muito recente, os municípios maiores, todos eles têm déficit enorme da educação infantil. Porque ela não é universal, obrigatória, mas é considerada um direito subjetivo da pessoa. Então, aquela família que não tem creche, que não tem educação infantil, ela vai no Ministério Público, que recorre ao Judiciário, o Judiciário manda da vaga. Então, esse é o grande desafio. E a partir de que idade? Não, é de zero a seis anos. Mas agora, o governo, já no governo da Presidenta Dilma, vem uma outra lei que é extremamente desafiadora. É que a partir dos quatro anos, quatro e cinco anos, portanto, que seis já é fundamental, a partir de 2016 passa a ser obrigatório. O que é obrigatório? A família é obrigada a matricular, a infantil não é obrigatório. Infantil, se a família requer, o Judiciário manda matricular, mas a família não é obrigada. A partir de 2016, quatro e cinco anos passa a ser obrigatório. Então, todos os municípios hoje estão trabalhando no sentido de universalizar a chamada pré-escola, que é quatro e cinco anos. Então, eu diria que esse é o grande desafio que se tem. E aí que tem esses debates que tu falavas, que essa Maria do Pilar Lacerda é diretora da Fundação SM. SM, sim. O que é a Fundação SM? A Fundação SM é uma fundação que fica em São Paulo, que trabalha com essas temáticas hoje, referentes também. A prefeitura, eu acho. Sim, acredito que é vinculada à prefeitura, mas a Maria do Pilar Lacerda, ela foi muito tempo, foi inclusive colega do secretário, a colega do secretário Eliezer, o nosso presidente, durante muito tempo. Ela foi uma das percursoras, como eu disse, no início da criação do PNE, dos desafios, das metas. Então, quando era um embriãozinho ainda que se vinha, porque antes, na verdade, não se tinham metas claras, e o PNE vem para isso, para te dar um objetivo, um norte, olha, é aqui que nós queremos chegar. E dentro do que tu falaste, Maria Helena, assim, você nota que o secretário, quando ele fala de um problema, ele falou a universalização da educação infantil. Mas você vê que ele falou em recurso, em infraestrutura, daqui a pouco em transporte, vai se falar. É o que eu achei. Então, o que o evento se preocupou também? O que a organização se preocupou? Que não adianta só, daqui a pouco, te mostrar uma parte do processo. Porque quando você entender como funciona, frente ao Plano Nacional de Educação, a educação básica, aí você vai voltar lá para o seu município, você veio lá de Vista Alegre, né? Aí você vai pensar assim, puxa, mas eu tinha que entender de financiamento, porque eu também vou precisar. Eu tinha que entender de transporte escolar, porque eu também vou precisar. Eu tinha que entender. Então, na verdade, nós esmiuçamos tudo o que girava. E o fórum vai... O fórum vai... Todos os temas. Todos esses temas vão estar inseridos. Exatamente. Para que a gente possa abranger como um todo. A gente pega um problema que é universal e possa abranger todas as etapas até que você chegue na solução desse problema. A gente tem uma preocupação, o Daniel já falou antes, é que esse fórum seja útil aos professores. Porque eu, como professor já veterano, eu já participei de muitos fóruns. Aí tu vai lá muitas vezes, tu vê palestras maravilhosas, de grandes acadêmicos, doutores, pós-doutores. São maravilhosas, mas que não servem absolutamente nada. Para aquela realidade. Para aquele secretário que precisa botar o aluno em sala de aula e dar uma educação de qualidade. Então, nós tivemos essa preocupação de fazer com que esse evento seja útil para os dirigentes educacionais que vão participar dele. Claro, porque eu lembro assim, eu ainda tive um tempo que quando se falava ainda de educação infantil, se discutia muito, muito ainda só a questão da merenda escolar, que me parece que felizmente passou. Agora é plano nacional de educação, é o transporte, a qualidade de ensino. É que, na verdade, hoje...